Existem motos da Honda que o preço de manutenção é alto. Não é porque é Honda porque é barato. Tem moto que o preço de manutenção vale a pena. CB500X, por exemplo, está valendo a pena. Mas quando você vai para uma... Uma... Africa Twin, não vale a pena. Eu não acho a mão de obra Honda qualificada. Eu acho a mão de obra Honda péssima. A mão de obra. Você para numa concessionária Honda, você vai pagar caro para uma mão de obra desqualificada. Aí, quando vai para uma Africa Twin, eu prefiro ir para uma Triumph, para uma BMW. Você vai pagar o mesmo. Mas qual a confiabilidade que você tem do caboclo lá na Honda vai ter a qualificação para mexer nessa Africa Twin? Eu não confio. E eu estou dizendo com conhecimento de causa. Eu não confio, não. Ah, mas tem a Honda Dream? Dane-se. Eu não confio. É o cara que vai fazer o torque com aperto de Deus. Eu não confio, não. Aí, nessa, para botar 100 mil reais no Africa Twin, que é uma moto boa, mas com a rede Honda, que é péssima, eu prefiro pegar 100 mil reais e dar no BMW. Ou numa Triumph, que eu sei que os caras têm qualificação. Porque eles só mexem com moto cara. E se o cara der o aperto de Deus e deserda, é processo na concessionária. E a concessionária sabe que os clientes deles são clientes que têm dinheiro para pagar advogado. É diferente, cara. O raciocínio é outro. A galera não vai nesse pensamento. A galera acha que Honda é Honda, eu vou comprar a Africa Twin e estou bem. Tem 1.230 concessionários no Brasil. Só que desses 1.230, 90% não tem qualificação nenhuma para mexer no Africa Twin. 90%. Aí você vai lá todo o pimpão, quebrou sua moto lá no Cabrobró do não sei onde. Aí o caboclo, você vai lá, pô, tem uma Honda aqui. Ah, tô feito. Aí quando você chega lá, o caboclo olha para a moto e fala, rapaz, nunca vi essa moto aqui. Aí, ué, mas essa é a Honda, cara. É, mas nunca mexi nessa moto. Aí você pensa assim, cadê a qualificação Honda? Aí a Honda vai dizer, é porque essa moto aí é só para a Honda Dream. É só a rede que tem Honda Dream. Aí você fala, pô, mas tá. Onde é que fica a próxima Honda Dream a 400 quilômetros daí? Aí. Não adiantou, cara. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Eu não confio. Comprar uma moto de 100 mil para largar na concessionária Honda, eu não confio. Eu não confio. E eu não consigo. Eu não confio. Nem a pau. Aí nessa hora eu vou para uma BMW, vou para uma Triumph. Que eu sei que os caras lá têm que ter uma qualificação para moto premium. Para moto que tem sensor, para moto que se o cara der o aperto de Deus e espanar, ele vai dizer, meu Deus, perdi o emprego. Vou ter que pagar aqui três salários da minha vida, três meses, tô ferrado. Então o cara pensa duas vezes antes de dar o aperto de Deus. Ele vai usar o torquímetro. O que é padrão, em tese. O Hellblazer. Chico, você é soda. Me fez me atentar para um detalhe que nunca tinha pensado. A assistência de moto premium é outro nível. Pois é, Hellblazer. Não adianta a gente ficar no pensamento que Honda é Honda. Honda é Honda para quem está todo dia na rua trabalhando. É o trabalhador brasileiro que tem as Titãs, as Titãs 160, Start, Fan. Ali Honda é Honda. Porque quebrou, acabou que ele vai lá e consegue a peça. É verdade. Tá? É verdade. Esse termo Honda é Honda para o cara que está todo dia trabalhando, que ele não pode parar, ele não pode ficar empenhado. Independente de ser um motor de plástico, mas cara, o cara chega lá na concessionária Honda, tem lá a peça. Acabou. Mas quando você vai para uma moto de maior cilindrada, média, alta, Honda não é Honda. Eu garanto a vocês que Honda não é Honda. Honda é igual as outras. Se você pegar uma CB500X que deu pau e você parar numa concessionária, o cara vai dizer assim, ó, não tem essa peça não. Dependendo da peça, claro. Mas se for uma peça mais complexa, é igual que você tiver numa Triumph, numa Royal, numa BMW, numa Abadjad. Só que a diferença é que uma Abadjad só vende moto de baixa cilindrada. E aí quando se compara com Honda não chega nem aos pés, porque a Honda tem peça pronta entrega, principalmente para o trabalhador. E aí eu entendo quando o Caboclo diz Honda é Honda. É um termo idiota, mas faz sentido para essas pessoas que estão no dia a dia, profissionais, trabalhadores das duas rodas que não podem parar suas motos porque tempo é dinheiro. Mas eu garanto a você que está me assistindo que uma CB500X para cima, Honda não é Honda. Quanto mais cara a moto, quanto mais o sarrafo sobe, a Honda não é Honda. Tanto que a Honda não é líder de vendas nessas motos de maior valor agregado. Ela não vende tanto assim. Ela não é tão hegemônica assim. Ela é hegemônica nas baixas cilindradas. Ela é líder incontestável. Mas quando vai para uma moto de maior valor agregado, a Honda pena em vender. Porque quem tem dinheiro, não é a questão só... Eu sei que muitos vão pensar que é uma questão de elitismo. Porque o cara tem muito dinheiro, ele vai para uma BMW só pela marca BMW. Sim, tem muito disso. Não vou dizer que não tem, que eu não sou hipócrita. Mas o cara que tem dinheiro, ele também pondera muito porque ele sabe quanto custa o dinheiro dele. É muito diferente da galera que compra uma moto e aceita pagar uma taxa de juros absurda. Porque precisa, eu sei. Mas essas pessoas geralmente não fazem conta. Porque se todo brasileiro que sua para comprar um bem fizesse conta e soubesse usar o sistema a seu favor, ele não se submeteria a isso. Por mais que as pessoas, em sua maioria esmagadora, digam Não, tio Chico. A gente precisa se ferrar, entrar, pagar a taxa de juros alta para poder alcançar o bem. Essa é uma verdade da maioria, mas é uma verdade muito equivocada. É uma verdade absoluta da maioria dos brasileiros, mas é uma verdade muito equivocada. E é por isso que o sistema bancário faz de todo mundo trouxa. Porque a maioria do brasileiro acredita que para alcançar um objetivo precisa se submeter a um juros absurdo e extorsivo. Não. Você pode ter paciência, você pode ter um planejamento, você pode usar o sistema bancário a seu favor, ainda mais num tempo de taxa selic alta. Mas as pessoas aqui no país não sabem fazer isso. Então elas usam esse argumento e esse argumento ele vira um viés de confirmação global. Mas o cara que tem muito dinheiro, ele sabe que cada dinheirinho que ele tira ali da conta de aplicação dele faz diferença para ele. Então ele sabe que cada realzinho daquele ali que ele vai botar numa moto de 100 mil reais, ele está perdendo dinheiro na conta de aplicação. E é um bom dinheiro que ele pode ter. Então ele sabe quanto custa. O cara que tem muito dinheiro, ele sabe quanto custa. E as pessoas tendem a negar isso. Acho que o cara que tem muito dinheiro, tem trouxa que faz isso, tá? Mas a grande maioria, ele, na hora, o cara, eu estou falando do cara que tem dinheiro, tá? Eu digo, eu digo porque eu sei de vários relatos, eu não posso falar aqui porque são experiências que eu tive com parceiros, né? Que já passaram aqui pelo canal. Mas eu tenho vários relatos aqui de situação do cara que é muito rico mesmo, o cara que troca de moto de dois em dois anos. Tem gente que é tão rica que troca de moto só porque trocou de cor. Aí o cara vai lá e troca de cor. Mas você acha que ele quer perder dinheiro nisso? Ele não quer. Ele usa do poder financeiro dele pra não pagar taxa de juros. Pra dividir no cartão sem juros. Pra perder o mínimo. E ele usa desse poder financeiro dele, porque a concessionária, na realidade, sabe que ele tem dinheiro e que ele é um bom cliente. E a concessionária se submete muitas vezes porque esse cliente, ele troca de moto a cada dois anos. A concessionária sabe disso. Então a concessionária fala o quê? Não, ó, esse cara aqui, ele troca de moto a cada dois anos. Bora fazer a troca pra ele aí. A gente pagando tabela FIP da moto dele. Porque ano que vem ele troca de novo. Daqui a dois anos ele troca. É nosso cliente fiel. Aí eles pagam tabela FIP, velho. E ainda fazem o caboclo dividir no cartão de crédito sem juros. O que que acontece? Quando ele divide no cartão de crédito sem juros, ele ganha bônus. Ele ganha o que todo cartão de crédito dá, que é o bônus. Eu esqueci o nome do que que é. Eu esqueci o nome da palavra certa. Mas é o retorno porque ele comprou no cartão de crédito, aí ele passa lá no cartão, sei lá, 50 mil reais no cartão de crédito dele. E ele tem o bônus no cartão de crédito dele, milha de viagem. Ou alguma coisa. É o cashback, lembrei. Cashback. Imagina, 50 mil reais em cashback que ele passa no cartão de crédito dele. E ele ainda pagou dividir sem juros porque a concessionária deixou. É isso que um cara que tem muito dinheiro tem. Ele consegue. E que a maioria dos brasileiros esmagadora não consegue esse poder de barganha. Beleza. Então voltando para o raciocínio. O cara quando ele vai ponderar por uma Honda ou uma moto de outra marca, premium, ele vai ver qual a confiabilidade que ele vai ter no pós-venda. Quais as vantagens que ele vai ter no pós-venda. Quando ele vai para uma Triumph, uma BMW, ele tem todo o ambiente que é premium, que é exclusivo. E isso faz a diferença para ele. Obviamente que tem a marca, o branding, que pesa. Mas o cara que é rico e ele tem consciência de que ele vai ter benefício, ele vai na Honda e ele vai ver. Tá. O pós-venda vai me oferecer o quê? Aí a Honda diz, olha, a gente tem uma rede de 1.230 concessionários. E você vai ter todo o suporte no Mercosul. Hum, entendi. E o que mais? Parece que tem guincho, eu não sei. Eu não sei. Mas aí quando ele vê a estrutura dos concessionários, ele não vai ter uma boa estrutura. Ele não vai ter. Aí quando ele vai para a BMW, a BMW diz assim, ó, você vai ter guincho, 24 horas, suporte. Se der pau lá fora, se você estiver viajando, a gente paga um avião para você voltar e a moto vai de guincho e você não vai ter problema nenhum. E quando você chegar aqui na concessionária, você vai ter isso, 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 esses benefícios. Você vai ter vantagem na recompra da sua moto. É isso que a BMW oferece. Aí o caboclo pensa assim, pô, eu vou lá entregar numa concessionária que o cara vai fazer o aperto de Deus ou eu vou levar na concessionária que eu sei que o cara tem a qualificação BMW? Isso faz a diferença. A Honda, ela não consegue alcançar essa galera. E aí o que a Honda faz? Ela vende suas motos de maior potência num preço fora da casinha para maximizar o lucro em cima dessas motos, porque eles não conseguem vender muita moto dessa. Comparado a uma Triumph, uma BMW, que vende muita moto. A BMW, se não me engano, ficou em sexto, sexta posição, se não me engano. E a gente está falando de moto premium. E a BMW está nas cabeças, tá? Está entre cinco ou seis primeiros de montadora no Brasil. Já pararam para pensar? Tudo isso moto cara, tá? A moto mais barata deles, em tese, 38, 35 mil reais. A moto mais barata deles, em tese, 38 mil reais. A moto mais barata deles, em tese, 38 mil reais. A moto mais barata deles, em tese, 38 mil reais. A moto mais barata deles, em tese, 39 mil reais. A moto mais barata deles, em tese, 38 mil reais. A moto mais barata deles, em tese, 38 mil reais. Muito bom. É老ooza. O que foi o outro? É isso aqui! Obrigado.